Ai, pelo menos elas ficaram tranquilas. É sério, você não faz ideia, foi muito estressante. Essas suas duas mulheres são estressantes, Nando. Bom, não são exatamente minhas mulheres, porque a Edith e eu já terminamos, e pra Helena eu disse que não quero vê-la por um tempo, então... Hum, é que eu tive que acalmar as duas, quase que o dia todo. Como? Esteve com as duas? Sim. Ontem eu disse que as duas são minhas amigas, que amo as duas, e que, enfim, elas têm que se tolerar, né? Elas não se toleram, ficaram se agredindo. No escritório do Ângel, elas ficaram gritando, dá pra ver lá de dentro. Ai, não. É que, olha, a Helena disse pra Edith que ia brigar por você não importava o que ela fizesse, e então a Edith ficou super chateada e disse que a Helena só votou pra virar a vida dela pelo avesso e tal. Ah, sabe de uma coisa? Eu fico preocupado que elas possam se machucar. Eu sei, mas você tem que encontrar a solução, senão as coisas vão ficar super, super feias. Tá, tudo bem. Mas como eu posso solucionar essas coisas? Tomando logo uma decisão, Nando. Você tem que arrumar os seus sentimentos, e tem logo que ser sincero com as minhas amigas. Faz uma lista de prós e contras. Vem cá. Quem são todas essas meninas? Ah, tá. Tá falando dessas? Porque eu tenho 34 pedidos de amizade. E não é tudo. Olha pra quantidade de likes que eu tive depois de mudar a minha foto de perfil. Ai, nossa. Não me diz que você já tem fãs. É, surreal. Mas olha, no Twitter tem até as... Nando Lovers. Ai, você é muito palhaço. Mas não fui eu quem fiz, não fui eu quem fiz, Fania. As redes sociais são uma faca de dois gumes. Tem coisas muito positivas, favorece a comunicação. Também pode te atrapalhar, e atrapalhar muito. Você tem que se controlar. E eu não vou te negar, acho muito legal que elas escrevam coisas bonitas, mas na realidade... Elas são desconhecidas pra mim. Não conhecem minha essência, minha maneira de pensar. E os seres humanos são muito mais do que uma foto de perfil. Tá rindo do quê? Tô dizendo de coração. Ah, tá bom. Você tem razão, Nando. Filhos! Oi, pai. Tá tudo bem? Que bom que vocês estão aqui. Não viram ninguém, não é? Não, não, não. Papai, tá tudo bem? O que foi? Eu vou pedir a Ana que se case comigo. Vou pedi-la em casamento. Ai, isso! Uma ótima decisão, pai. Para me roubar teu coração, eu te regalo o meu. Presta-lhe tus alas ao amor, para volar comigo. Dá-me uma manhã cada dia de semana em donde. Sempre despertemos tu e eu. Meu coração é teu, porque já somos tu. Por onde você anda, Fernando? Por que... Por que eu tô com tanta saudade, hein? Estranho? Ai, Ana, você acabou de ver esse homem. O que é isso? Fernando! Fernando! Ai, mas será que ele já tá no quarto? A essa hora? Ai... Ai, papai, que legal! Fala baixo, baixa a voz, Fanny. Por favor, por favor. Pai, papai, desculpa, é que é a melhor notícia do mundo. Foi a melhor do ano, muito legal. Sim, é uma grande notícia, pai. Eu te parabenizo também. E o que você vai fazer? Já comprou o anel? Já pensou em como vai dar? Porque isso é muito importante. É muito... Peraí, Fanny, isso é muito simples. É só você andar e perguntar se ela quer se casar. Você é pouco romântico, não? Do sério. Eu? Mas, calma. O que eu quero é organizar uma festa de família. Incrível, incrível, incrível. Eu tô super pronta. Incrível. Perdão, perdão, incrível. E uma coisa muito importante que eu vou exigir é a presença dos meus sete filhos. Claro, pai, pode contar comigo aqui. Eu faço questão. Ouvi, ouvi alguma coisa? É, sim, foi um latido, foi o sete. Não, 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 foi um... Foi um... Só quem faz são os humanos, peraí. Foi um latido de cachorro, pai. Foi um latido de cachorro. Vamos, vamos, sete, vamos, vamos, vamos. Ana! Oi, meu amor. Tudo bem? O que você tava fazendo? Eu tava te procurando. Por mim? Bom, eu tô aqui. Você me encontrou. Olá. Já te vi, te encontrei. Eu sei, eu sei. E o que aconteceu? O quê? Quer me dizer alguma coisa? Não, do quê? Me conta. Foi isso que eu perguntei. Mas você que perguntou. Bom, se você quer me dizer alguma coisa... Não, 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 não quero, não. É que você me perguntou uma coisa agora, então eu tô... Sim, se você estava me procurando, isso é óbvio, porque... Não, amor, é que eu gosto de procurar você. Ai, essa conversa tá ficando meio profundiana. Ah, profunda, você diz profunda. Então, profundiana, entre profunda e Ana. Entre profunda e freudiana. Ah, tá, claro, sei. Conhece o Freud, né? Ah, claro, o Sigmo. Conhece a Ana, então. Com certeza, tá. Ah, mas o que isso tem a ver com Freud? Quem? O que isso tem a ver com Freud? Mas quem é Freud? É a nossa conversa. Não, peraí, peraí, não comece a me confundir, tá? Não, não, eu tô falando sério. Oh, Ana, que estranho. E aí, gente, me perdoem, mas quem tá dizendo coisas estranhas aqui é o papai. Peraí, eu tô achando que você contou alguma piada ou alguma coisa. Porque, bom, é que eu tô falando sério. Para, você que tá contando piada, você não contou a ver. Não, 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 você contou pra mim. Ana, você contou pra mim de verdade. O que é isso? Imagina quando esses dois se casarem. Ah, sim. O meu pai não vai parar de sorrir pra sempre. Ai, que romântico. Viu como eu posso ser romântico? Tá, tá, um pouquinho. Eu já tô imaginando. Boa noite, anjo. Oi, Jenny. Você sabe por que eu tô ligando, não é? Sim, sim. E a verdade é que eu não posso mentir. O que que houve? Ela piorou? Não melhorou nas últimas duas horas. Isso me preocupa muito. Então, não tem certeza se... Não, não, Jenny. Mas como eu disse, eu vou me esforçar muito para que a aura se salve. Obrigada, anjo. De nada. E você sabe que pode me ligar quando quiser. Eu vou estar aqui. Obrigada. Ai, meu amor. Vem cá, gatinha. Calma. Calma, vai dar tudo certo. Uma coisa que eu admiro no anjo é que cada paciente é como um filho. O anjo não vai deixar você morrer. Você não quer ir dormir, Lenin? Não, 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 não. Não sei antes de declamar algumas palavras do poeta amado nervo. Eu já me despedia. E palpitante se aproximou o meu lábio dos seus lábios vermelhos. Até amanhã, sussurraste. Eu te olhei nos olhos um instante. E você fechou os olhos sem pensar. Eu te dei o primeiro beijo. Levantei meu rosto. Eliminado pela felicidade. É muito bonito, Lenin. Obrigada.